Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha essas imagens de uma moto portátil, ela vira uma mala, você pode carregar e nisso abrir o local que você desejar e seguir viagem. Vamos acompanhar a montagem dela, ela que era uma mala e agora está sendo montada a fim de que o piloto possa seguir a sua viagem tranquila. Realmente é mais uma maravilha da tecnologia, já está se formando a moto e é importante explicitar essa mochila que você está vendo nas costas dele, é o assento da moto, já já ele será colocado na moto. Mais uma vez o telespectador acompanha essa montagem da moto que vira uma mala, o piloto está tomando as atitudes necessárias a fim de colocar essa moto em ordem e seguir viagem. Ele já acertou a parte da frente, verifique se tudo está direitinho. Agora ele vai naturalmente colocar o assento que é igual uma mochila. Agora o telespectador tem essas imagens, é realmente uma mochila. vai colocar o assento, faz a ligação. Já é possível agora ele sentar na moto, acerta a roda, vê se está tudo direitinho. aqui ó, vai tirar a proteção, vem uma outra pessoa para auxiliá-lo. Vamos acompanhar, parece que emperrou, mas vamos conseguir resolver. Agora sim, já conseguiu retirar esse paralama, vamos dizer assim, da moto, e já já ele vai seguir viagem, verificando se tudo está certinho. Agora sim, já pode seguir viagem. O telespectador então acompanhou essa moto portátil que daqui a pouco vai fazer parte de nossas vidas, a fim de tornar melhor as nossas vidas. Lembramos então ao nosso amigo e amado telespectador da Nova TV, que o nosso telefone, vamos anotar aí, 2522 9058, anote nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. E lembre-se aí, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Tchau, tchau.